Olá, meus caros! Estamos de volta aqui nos estúdios da ESA para trazer uma excelente novidade. Em setembro de 2022, próximo semestre, a ESA vai lançar a segunda turma da especialização em negócios imobiliários, da qual eu coordeno. Então, para que você participe desse curso, um curso ao vivo, online, realizado às terças e quintas, das 19h às 22h, você precisa fazer seu pré-cadastro no site euquero.legal, um site da ESA. Então, venha conosco. Para quê? Para aprender os bastidores dos negócios imobiliários. Não vai ser um curso puramente teórico, como se você vê aí na prática, mas você vai enxergar nesse curso que os negócios imobiliários são mais importantes para a tua vida do que você imagina. Participe com a gente. Um abraço!